Deus abençoe vocês galera, aqui quem fala é Eduardo Teixeira e esse é mais um vlog do Cris Suburbano. O Cris Suburbano nasceu documentário e depois virou canal e também se tornou um selo que tem como slogan fé, música e atitude. Então aqui no canal você vai encontrar vlogs explicando algum assunto, fazendo reacts que eu comecei a fazer recentemente no Patria Celeste, depois eu vou colocar, no final aí da descrição, no vídeo eu vou colocar aqui, vai aparecer nesses quadradinhos, eu não sei que lado que eu vou pôr. E vai também tratar de assuntos aí do meio underground cristão, enfim, do punk rock cristão que é o meu forte, e explanar alguma palavra de Deus, algo assim, alguma impressão do que eu tenho. Então isso é um vlog, o vlog é uma maneira particular que eu tenho de encontrar vocês. E hoje eu quero fazer um react deste zine aqui. Reanimator Rise, o reanimador levanta. Ele foi escrito pelo Cesar Crash, e eu achei tão sensacional que este zine aqui foi feito todo em quadrinhos, dá uma olhada. Cara, o que eu achei uma sacada tão interessante do Cesar, é que ele se inspirou para fazer este zine aqui, em uma, duas, em quatro músicas da banda de overpunk cristã, Grave Holber. Grave Holber é uma banda de punk rock cristão, Aqui, vocês vão escutar barulho de um monte de coisa aí no ambiente, porque o vídeo é gravado no celular, e está basicamente quase que sem pauta nenhuma, e quase que sem edição nenhuma. Então, gente, eu procuro tentar colocar aqui o mais sincero possível neste vídeo. E eu achei tão legal que o Cesar, ele fez todo em quadrinhos, cara. Este zine aqui, eu tenho até algumas observações até para falar dele, porque eu li, eu achei, olha gente, eu estimo muito pela arte. Lógico, vida cristã acima de tudo, depois com a vida cristã a gente explana a arte. Infelizmente, às vezes a gente vê alguns caras se iludindo com a fama e se afastando. Eu já falei isso aí em vídeo, já, sobre o perigo de uma banda cristã do underground. Procura aí também, posso até colocar tudo na descrição do vídeo. Tinha até barba na época, né? E o que eu acho muito legal deste zine aqui, é a sacada da arte. O Cesar, né? O autor é o Cesar Crash. Ele disse que ele já estava tentando criar esse esboço do zine Reanimator Rise desde 2012. Se você quiser adquirir o zine, vou colocar na descrição do vídeo aqui abaixo o contato do Cesar. Todos os canais para você achar esse cara, porque o Cesar, ele não tem rede social. E olha, faz muito bem, hein, Cesar? Só está tendo treta. Aliás, sempre teve, né? E ele se inspirou nesse zine nas quatro músicas do Grave Holbrook, que eu achei muito legal aqui. Ele traz aqui um lance histórico, né? Dos sacrifícios, do tempo, tudo certinho. Eu acho muito legal aqui que ele bota uma imagem aqui da antropofagia. Uma coisa que era muito praticada pelos índios da América, a antropofagia era um respeito ao outro. Como que eu posso dizer? Se eu vencesse um guerreiro e comesse a carne desse guerreiro, a força desse guerreiro era transmitida para mim. E então tinha um certo respeito pelo sacrifício daquele guerreiro, a morte daquele guerreiro que os índios tinham, né? Não que eu estou falando que isso é bíblico. Mas a gente vê também até as questões aqui de crianças sendo sacrificadas ao deus Moloque. Diferente, né? Quem fala, ah, não, não chama o menino de moleque, porque é Moloque não é exegese, é exegegue. Porque até mesmo pela região da palavra muleque e para essa palavra Moloque lá que é para o lado sírio-fenício, tem um significado diferente. O que me chama a atenção dessa imagem aqui, do sacrifício de crianças ao deus Moloque, é que além do quem sacrificava eram os próprios pais da criança, no intuito de agradar esse deus em prol de alguma prosperidade em algo a si próprio. Isso aqui não é nada diferente do aborto hoje, gente. Só que o aborto não sacrifica a um deus, Moloque. O aborto você está sacrificando a vida ao deus ego. Isso mesmo, ao seu próprio deus ego. Esse é o sacrifício do aborto. E antes que alguém venha me falar, cristãos que apoiam o aborto, não, cada um faz da vida o que quer, não. A partir do momento que existe vida no ventre, a gente tem muitas referências bíblicas, aonde a gente vê que deus escolhe uma pessoa no ventre da mãe, aonde a gente vê que deus escolhe pessoas antes da fundação do mundo, aonde a gente vê referências bíblicas, que no ventre de Isabel João Batista já pulava de alegria pelo embrião Jesus que estava no ventre de Maria. Então não vem querer dizer que não existe vida no ventre, existe. Coloca uma célula, assim, ah, é um amontoado de célula. Quem reduz isso aí a um amontoado de célula? Gente, pega esse mesmo amontoado de células e pega um amontoado de célula de uma alface. Bota os dois na mesma condição. Aquele que se desenvolvesse aí falando é ser humano. Então, olha, sai pra lá com essa ideia de jirico, você que é crente. E você que não é crente, repensa a vida que você está precisando de Jesus Cristo. Você está sacrificando ao seu próprio deus, que é o deus ego. Mas, dada essa pequena explanação, falando do Zine, o Zine ele começa aqui com o sacrifício do Reanimator. O que eu acho legal é que ele usou exemplos da cultura pop. Você vai ver aqui a turma do The Walking Dead. Deixa eu ver. Tá aqui o Rick. Tá a Michonne. Tem o Daryl aqui, né? Eu não vou dar muito spoiler, senão vocês vão descobrir muitos caras. E aí, como estava lá o sacrifício do Reanimator, né? A gente vê lá que o povo escolhe o bandidão aqui pra ser solto. Escolhe. Até hoje a gente vê o povo querendo escolher a liberdade de ladrão. E a gente vê, né? Os caras começam a matar o Reanimador. Eu não posso, assim, eu não quero dar muito spoiler disso aí, mas se você conhece as quatro músicas do Gravehober, no terceiro dia o Reanimador ressuscita. Eu acho legal, vou dar mais uma referência da cultura pop aqui, é que ele utilizou um dos discípulos do Reanimador, o Jerry Only do Misfits. Olha que louco! Jerry Only é o baixista fundador do Misfits, e hoje ele é o atual baixista e vocalista. Gravehober, pra quem não conhece, é uma banda de horror punk, torna a frisar, aonde a referência musical dos caras é o Misfits, cara. E eu acho legal que os caras pegam música cristã, aquilo que seria uma aparente história de terror, e transforma aquilo numa história de vida. Logicamente, aqui, você vê o que me chama a atenção dentro de um viés teológico, a gente vê aqui Satanás, né? Provavelmente é o Dark Angel, o Anjo Caído, que também foi referência a músicas do Gravehober, sentado lá no trono, o Cerber, o Cão do Inferno, dando a liberdade poética, e o Reanimador dando uma surra nele, tirando as chaves da morte do inferno da mão dele. Eu, gente, eu sou um consumidor de teologia, não estou entrando em demérito aqui à arte do César, e particularmente, nem na música do Gravehober, que provavelmente, deixa eu achar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem, tem ou não tem? Tá que sentar no trono dele e tudo? É, vamos lá, vai, teologia popular. O que que a teologia popular diz? Que Satanás tá sentado lá no trono dele, ele é o gestor do inferno. Se você pegar um vídeo que eu fiz, e vou colocar ele também aqui no final, vou colocar também na descrição do vídeo, Satanás, ele não é o gestor do inferno, muito pelo contrário, Satanás, ele foge do inferno. O que eu acho interessante é que a novela Apocalipse, embora ela apresente uma visão muito dispensacionalista, ali mostra que Satanás vai perder, Satanás, ele sabe que o destino dele é o lago de fogo enxofre, Satanás sabe que o destino dele é o inferno. Mas, de onde que a gente tira essa ideia, então, de que Satanás, ele é o gestor do inferno? A gente tira de uma ideia da nossa helenização, ou seja, da influência grega que incorporou na nossa tradição cristã. A influência, eu tô falando assim, gente, eu sou um consumidor de teologia, eu amo teologia, amo estudar a palavra de Deus, amo só a escritura, somente as escrituras, e a gente tem que aprender a olhar as escrituras como uma... olhar ela como um todo, olhar pra ela naquilo que ela diz o que é, simplesmente aquilo, e analisar, não um texto fora de contexto, mas analisar um texto pelo todo. Eu sei que eu tô sendo um pouco redundante, mas geralmente é por isso que as pessoas falam, ah, mas a Bíblia se contradiz, não, ela não se contradiz, é você que não está lendo ela como um todo, ou está lendo as escrituras como um texto fora de contexto. Então, Satanás, a ideia de Satanás ser gestor do inferno é uma ideia greco-romana, por quê? Porque tem aquele negócio do Hades, ah, vai lá na região do Hades, lá na mansão dos mortos, aonde está lá Satanás, e ele estava lá fincando o garfo nas pessoas. Não, a palavra de Deus diz que os principados e potestades, eles ficam nas regiões celestiais, e é nas regiões celestiais que ocorre essa guerra e essa batalha espiritual. A gente tem que ir naquilo que a Bíblia diz o que é, gente. E eu não estou criticando aqui em si a ideia, mas Cyrus e Borde, teólogo da Assembleia de Deus, e teólogo arminiano, no seu livro Erros que os pregadores devem evitar, nos diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês do livro, né, e vou deixar esse link desse livro também na descrição. É, o diabo tinha chaves? Quem falou que o inimigo um dia teve chaves? Além de alguns cantores, os pregadores triunfalistas têm anunciado isso. As escrituras afirmam apenas que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, isto é, do Hades, está lá em Apocalipse 1,18. E não que essas foram tomadas de Satanás. Em Apocalipse 1,18 nos diz o seguinte, E o que vivo e fui morto, Mas eis, aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus, ele sempre teve essas chaves, e não Satanás. Eu, outra citação interessante do livro, desse teólogo, é, que o diabo nunca foi dono dessas chaves, pois Deus é quem sempre teve o domínio sobre o inferno e a morte. As pessoas que morreram, mesmo antes da ressurreição de Jesus, ficaram e ainda ficam aos cuidados do Senhor. Está lá em Eclesiastes 12,7, que eu leio para vocês aqui, E ao pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E continuando na leitura do livro, é, e por isso Jesus disse, lá em Mateus 10,28, E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele, Deus, que pode fazer perecer o inferno, a alma e o corpo. Quando não se observa o que está escrito na palavra de Deus, criam-se várias fantasias na mente acerca do céu e do inferno. E o povo gosta disso. E é por isso que os livros que têm e tratam de divinas revelações do inferno e do céu, principalmente do inferno, batem recordes de venda. Entretanto, poucas são as pessoas que querem saber o que a Bíblia Sagrada diz a respeito. No final desse vídeo, eu já gravei isso ano passado, sobre o diabo ser gestor do inferno. Coloca essas referências lá. Mas isso não desmerece a arte do cara. A arte do cara é sensacional. Eu indico isso aí. E provavelmente a gente vê depois o reanimador, o reanimator, voltando, compartilhando com os discípulos dele a carne e o sangue de Jesus Cristo. E ele fala muitas coisas interessantes sobre a salvação. E um dia sobre ele voltar. O que é bacana é que o César colocou as letras das músicas, que é o reanimator, a zambi, Dark Angel e I'm Possessed, do Grave Robber. E ele explica quadro a quadro do zine, quadro a quadro do zine, pra... Cara, da onde ele tirou isso aí? Na minha opinião, o César, ele é um artista. César, se você tá me ouvindo, você é um artista. E, particularmente, eu tenho uma palavra de Deus pra você que conforme a gente conversou uma vez por e-mail, você me mandou um e-mail, não vou expor o que você pôs no e-mail, mas eu tenho uma palavra de Deus pra você do coração que pode servir também pra quem nos assiste. César, independente da tua situação, quem te escolheu foi o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Efésio que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. A palavra de Deus também diz que aqueles que me são dados são dados por Deus por mim. Isso Jesus fazendo o discurso dele lá em João. Aquele que é dado pra mim eu jamais vou lançar fora. César, você é um cara muito precioso pra Deus. Você é um cara muito querido pra Deus. E saiba, talvez, o que eu sinto aqui no coração pra te dizer, cara, você é um artista que fez essa arte aqui. É o melhor zine que eu já li, gente. Pessoal, vocês estão vendo, é o melhor zine que eu já vi. Eu vou até dar um pequeno spoiler do que eu vou ler antes, mas, é, César, se o Senhor te escolheu, fique em paz, meu querido. Às vezes, talvez, você vai precisar perder algumas coisas pra você ganhar outras. E é assim as coisas no reino de Deus. Se a gente quiser ganhar algo, a gente tem que perder. Às vezes, num casamento, pra gente poder ganhar o nosso cônjuge, ou cônjuge, como diz alguns, a gente vai ter que perder pra poder ganhar. Às vezes, a gente vai ter que precisar perder certas batalhas pra gente ganhar guerras. E, César, o Senhor, ele te escolheu. Uma pessoa que faz uma obra dessa pra Deus, que tem no coração fazer algo pra Deus e você fez, como eu vi aqui, você desde 2012 tava tramando essa obra, cara, não é à toa isso aí. E se isso chegou na minha mão, eu falo pra mais de 500 inscritos que eu tenho no canal. Se cada um aqui comprar do cara um exemplar desse, você vai abençoar o cara. 100 inscritos do canal comprando isso aqui, entrando em contato com o cara, vocês não já vão abençoar o cara com 500 reais. Porque na época que ele me falou, esse ano, se eu não me engano, tava 5 reais. Não sei quanto ele tá vendendo. Se for 5 reais. Isso na data de 15 de outubro de 2018. Não sei em que época você vai tá vendo esse vídeo. Mas isso aqui é um exemplar de colecionador. É um zine de colecionador. Se você sacar 5 reais pra abençoar esse cara aqui, não sei se tá 5 reais, não vai por mim, mas 100 pessoas que comprando, vocês já estão dando 500 reais pra abençoar a vida do cara. Se 500 pessoas, aliás, perdão, 400 inscritos aqui derem 5 reais, o cara vai ter nessa aí é 500, 2 mil reais pra abençoar a vida do cara. Gente, vamos abençoar a vida dos nossos artistas cristãos que tão no nosso meio. Vou dar um pequeno spoilerzinho do que ele escreveu aqui atrás que diz o seguinte, desde tempos remotos a imortalidade é tema que fascina homens das mais diversas culturas. cientistas, religiosos e alquimistas. Todos buscam a fórmula para a vida eterna, mas profecias antigas falavam sobre o dia que um reanimator ou um reanimado viria à terra e os mortos se levantariam dos seus túmulos, assombrando o mundo dos viventes. E, se isso for verdade, Reanimator Heist é uma história de terror e suspense que te fará ver a temática dos mortos-vivos por uma nova perspectiva. Os vivos morrem e os mortos revivem. O apocalipse zumbi começou. Gente, é sensacional essa obra. Ele conseguiu pegar um conto de terror e transformar numa história de vida e é assim a vida com Cristo. A palavra de Deus não fala que você vai ser um fantasminha voando. A palavra de Deus fala de ressurreição. Se você não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador ou se você conhece Jesus mas o insulta com as suas ações, insulta o Senhor Jesus com as atitudes porque o Senhor Jesus ele agiu com graça e te salvou e você não toma posse dessa graça vivendo e insultando o Senhor se converta. Volte ao Senhor. Lembra-te de onde caiu. Volta à prática das primeiras obras porque aquele que é fiel até a morte o Senhor Jesus vai lhe dar a coroa da vida. Apocalipse 2.10b Se é fiel até a morte dá-te-ei a coroa da vida. Se você está afastado do Senhor para de insultar ao Senhor. Se você vive uma vida que não quer comunhão com o corpo de Cristo alegando que aquele povo é hipócrita saiba que você também é um hipócrita porque você não vai achar também coisas verdadeiras nesse mundo caído. Volte ao caminho do Senhor. Volte à palavra de Deus. Volta aonde você caiu e se converta ao Senhor em nome de Jesus. E galera quem puder abençoar o César nisso aqui vá firme porque essa obra eu recomendo. Links de contato com o César na descrição do vídeo. Se você gostou do canal gostou desse react quer que eu faça outros reacts comenta aí abaixo no link do canal do Cristo Suburbano se subscreve no canal ativa o chininho como diz o Dando Boura vai lá gente e é isso aí que o Senhor abençoe cada um de vocês essa é a minha oração para cada um. e é isso aí O que é isso?